O filhote de sagui foi recolhido na região do Hospital das Clínicas, hein, Vitória? Olha aí! Que pequenininho! Olha lá, ele estava caído. Tinha uma fratura na coluna. Foi o Serviço de Resgate de Animais Silvestres da Prefeitura de Vitória que recolheu o filhotinho de sagui, tão pequenininho. O biólogo Saulo Ramos disse que o sagui se soltou do colo da mãe e caiu, tadinho. O biólogo contou também que o resgate foi feito com muito cuidado. Qualquer movimento ali poderia piorar a lesão do sagui. E para dar certo, eles precisaram ter muita calma até que a mãe se afastasse um pouco. O sagui foi levado para o Instituto de Pesquisa e Reabilitação para receber os cuidados necessários e depois será devolvido à mata. Ele foi encontrado, então, ali perto do Hospital das Clínicas, em Vitória. Olha, está aí, sagui. Gente, olha, cabe na palma da mão. É, na mão, pequenininho, né? E tem mais, sagui, sabe aonde? Aonde? É em Guriri. Ah, é? É. O Remoaldo mandou para a gente, olha, aparece todo dia. Remoaldo ou Romualdo? Remoaldo. Remoaldo? Ele escreveu Remoaldo. Então é Remoaldo. É Remoaldo. Olha lá, falou que aparece todo dia no quintal dele. E aí, olha lá, falou que aparece todo dia no quintal dele. E aí, olha lá, falou que aparece todo dia no quintal dele. E aí, olha lá, falou que aparece todo dia no quintal dele. E aí, olha lá, falou que aparece todo dia no quintal dele.